Eu queria começar, professor, com a fala, inclusive, do Bolsonaro, né? Quando ele fala que Alexandre de Moraes está agindo fora das quatro linhas e que aí ele vai agir fora das quatro linhas também, se a coisa for assim. Pergunta bem direta. Alexandre de Moraes está agindo fora das quatro linhas da Constituição? Não, Fabíola. Na verdade, o que tem acontecido nessa discussão sobre o inquérito das fake news, toda a atuação do STF, tem sido uma discussão sobre o fato, e de fato é uma situação não é comum, de o Supremo Tribunal Federal dar início, abrir o inquérito para apurar crimes praticados contra o Supremo. Isso não é comum, como também não é comum um presidente da República que mobiliza a sua base popular contra uma instituição da República. Então, de fato, isso é incomum, mas isso tem previsão normativa dentro do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, por ora, até hoje, o Supremo não fez nada que seja proibido pela Constituição, que seja proibido pelo ordenamento jurídico. Na verdade, o que a gente está vendo é uma tentativa do presidente Bolsonaro, quando ele fala que vai atuar fora das quatro linhas da Constituição, é transformar uma discussão relevante, uma discussão que é jurídica, uma discussão que é processual, que é prevista no nosso Estado de Direito, em uma briga de rua. E a democracia não é uma briga de rua, a democracia não é briga de bar, a democracia tem que acontecer nos limites da Constituição. Então, o Supremo não está atuando fora dos limites da Constituição e, portanto, nem que atuasse, ele não permitiria, isso não permitiria nem legitimaria que o presidente da República atuasse fora da Constituição. Todas as instituições têm que atuar sempre tendo como norte o Estado Democrático de Direito e as leis constitucionais. Professor, esse regimento do Interno do Supremo, professor, que o senhor menciona e que deu causa ou justificou ou serviu de pretexto para a abertura desse processo pelo então presidente do Supremo, o Dias Toffoli, de fato, o regimento interno permite que o Supremo abra processo para apurar crimes praticados no prédio do tribunal. Mas aqui, quer me parecer, para fazer um pouco o papel de advogado do diabo, que o Toffoli deu a esse trecho do regimento uma interpretação muito elástica, porque, na prática, o que está se apurando aqui são crimes praticados em toda parte, inclusive fora dos limites de Brasília, por pessoas que atacam ministros do Supremo ou o próprio tribunal. Não houve aí uma interpretação elástica demais? Não teria o Supremo que ter acionado o Ministério Público para que ele, Ministério Público, solicitasse a abertura desse inquérito? Esse é um ótimo ponto. O Supremo tem um entendimento, já de mais de seis anos, desse entendimento por conta anterior ao inquérito das fake news, de que, no caso desses crimes que acontecem digitalmente, que não têm uma presença física, esses crimes são praticados pela via eletrônica, é como se eles tivessem sido praticados nas dependências daqueles lugares a que se referem a Constituição ou as leis. Um exemplo disso, que a gente vai lembrar, talvez, são os crimes praticados por deputados, por exemplo, por injúria. O Bolsonaro xingou alguém numa reportagem. Ele xingou fora do Congresso Nacional, mas aquilo foi veiculado em todos os ambientes. Então, aquilo se considera como se tivesse acontecido naquele espaço. É a interpretação mais restritiva, a interpretação mais literal possível? Não é a interpretação mais literal possível, mas é uma interpretação razoável do Supremo. E aí a gente tem que lembrar, às vezes, é um ponto muito importante, que a condução do inquérito não retira do PGR o poder de apresentar ou não a denúncia. Então, o que o Supremo está fazendo é conduzindo uma investigação criminal com a colheita de provas. Ao final dessa investigação, o PGR é que vai ter que apurar se tem provas suficientes para apresentar a denúncia ou não. Não é o próprio Supremo que vai apresentar essa denúncia. Então, existe ainda assim, lá na frente, uma, digamos, barreira processual para o que pode acontecer com o presidente Bolsonaro depois. Então, ainda que a gente possa pensar que essa é uma interpretação elástica, ela ainda assim não vai transferir para o Supremo todo o poder dessa persecução criminal. Ainda assim, o presidente Bolsonaro vai ter um trunfo, que no fim do dia, o PGR hoje em dia é um trunfo do presidente da República, para decidir se segue ou não com essa denúncia. Pelo menos, a princípio, seria assim que isso iria se desenvolver. Eu fiquei na dúvida ainda em relação a quando se fala de sair das quatro linhas da Constituição. Te parece que ele está falando de golpe, professor Wallace? Quando ele fala isso, vou agir fora, isso é uma ameaça de golpe? Isso é uma ameaça à democracia? Isso pode render mais um processo a ele? Quer dizer, toda vez que ele fala isso, pode ser incluído nesse processo, inclusive? Fabiola, render mais um processo pode render. E essa não parece ser a grande preocupação do Bolsonaro nos últimos meses. Mas, dito de uma forma bem direta, isso só pode ser uma ameaça de golpe. Não tem como ler que o presidente da República vai atuar fora das linhas da Constituição sem entender que isso é uma ameaça de golpe de Estado, uma ameaça de rasgar a Constituição, uma ameaça de uso da força ilegítimo. Então, isso é, talvez, uma das ameaças... Se é que há uma ameaça mais clara do que as outras, essa talvez seja a ameaça mais clara do Bolsonaro de sair da Constituição. Porque, até aqui, o que a gente tinha visto, o que a gente tinha visto em termos de manifestação do Bolsonaro era sempre de que ele seguiria a Constituição. Uma alegação de que ele seguiria a Constituição sempre seguida de alguma afirmação que parecia negar isso, né? Eu vou seguir a Constituição, portanto... E aí parecia que ele falava o contrário de seguir a Constituição. Agora, ele efetivamente falou que não vai seguir. E isso, Fabíola, não só em seja a necessidade de processos contra o presidente, a importância da movimentação do TSE e do FF, mas isso também leva, mais uma vez, a necessidade de a Câmara dos Deputados ser chamada a se manifestar e a conter esses excessos. Porque, se um presidente da República ameaça a Constituição, nós temos instrumentos para conter esse presidente da República. Instrumentos criminais que estão sendo movidos no STF, instrumentos políticos-jurídicos, que é o impeachment que não avança de maneira alguma na Câmara dos Deputados hoje em dia.